Vamos decorar CD com o molde e tinta renda da Eliane Tanelli. É só espalhar a tinta em todo o molde e aí no passo seguinte remove as bolhas de ar, dando pequenas batidinhas e agora com uma espátula vai tirando todo o excesso de tinta e volta ela para o pote. Aguarda algumas horinhas e aí é só aplicar a cola e grudar no CD que já está decorado. Eu vou fazer aí um pendurador com um pedacinho de fita de cetim e olha que lindo que ficou! Deixa aí o seu like, seu comentário. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Eliane Tanelli. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!